O comerciante José Rangel Silva compareceu à Delegacia de Homicídios de Maringá assumindo a autoria do disparo que feriu Cláudio Honor Castilho Batista durante um assalto à loja de confecção na sexta-feira passada, dia 7. Na verdade ele nem se apresentou, ele foi intimado a comparecer eis que no dia do fato que ele reagiu ao crime de roubo ocorrido no seu estabelecimento ele utilizando de uma arma de fogo acabou atingindo um dos ladrões Ontem ele esteve aqui, apresentou a arma, foi intimado a comparecer, apresentou a arma e prestou suas declarações a respeito do fato Ele deverá responder pela tentativa de homicídio ou então por lesão corporal aí na sequência o judiciário é que vai decretar a sua absolvição Na ocasião, o assaltante intimidou o comerciante que chegaram às vias de fato e foi durante a luta que o disparo aconteceu O que se vê nas imagens é que se não fosse a intervenção, principalmente daquela senhora, daquela mulher que corajosamente pegou aquele objeto qualquer, um manequim me parecia e deu na cabeça do ladrão, o ladrão poderia ter pegado a arma da vítima e aí sim algo pior poderia ter ocorrido Então a polícia diz sempre que essa história de reagir a assaltos é um pouco complicado Então esse caso não houve um mal maior, mas poderia ter ocorrido Nas imagens ainda é possível observar um segundo ladrão que ainda não foi identificado A polícia aproveita e alerta a população O que a gente sempre tem que ressaltar é que mesmo quem se defende, como no caso dele vai responder a um processo No momento em que ele reagiu àquele assalto, ele seria preso em flagrante Agora o que ocorre é que posteriormente o judiciário nesses casos absorve a pessoa mas ele é sujeito à prisão em flagrante e também sujeito ao processo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri